A colisão foi forte entre um Peugeot e um Up no centro de Pato Branco. Após o impacto, um dos veículos chegou a sair fumaça, enquanto o outro capotou, ficando com as quatro rodas para cima. Este acidente registrado no centro de Pato Branco, bem no encontro entre as ruas Xingu e Paraná, ficou ainda com mais complexidade devido à grande quantidade de chuva que caiu no momento da ocorrência. Atuaram nesta ocorrência duas equipes do SAMU e outras duas do Corpo de Bombeiros. Chegamos no local, nos deparamos com cinco vítimas. Um veículo ali estava com três pessoas, inclusive uma criança, e o outro ali estava com dois passageiros. Mas devido à gravidade da colisão, as vítimas não sofreram ferimentos graves. As vítimas até que estão praticamente ilesas. Pela dinâmica do acidente, até que as vítimas estão bem. Chovia muito no momento da ocorrência. Polícia Militar fez o registro do acidente.